Há 10 minutos do fim, o time do Corinthians se descompactou, ficou nervoso, começou a se irritar muito com o árbitro e deu espaço que o Santa Fé queria para jogar. Mas até aí, até 30, 35 minutos, o Corinthians era dono do jogo, mas errava muito, errava muito o passe, afunilava muito o jogo, tinha pouca chance. Chute de fora da área do Rodriguinho, um bom caminho era pelo lado direito, com o Fagner, com o Guilherme, e daí veio a chance que o André não apareceu de cabeça, depois da ajeitada também de cabeça do Luca. E a melhor chance de gol do Corinthians veio ofertada pelo zagueiro colombiano, pelo tecido, que foi brincar, perdeu a bola e o Giovanni Augusto não aproveitou a roubada do Luca. Méritos ali para o André, que foi o cara que deu a pressão na bola para roubar. Ficou claro que praticamente a única grande chance criada sem erro do adversário foi a jogada pelo lado, né, Léo, daquele cruzamento do Guilherme. O Corinthians tem que jogar mais pelos lados, está mais aberto, mais claro a jogada pelo lado direito, mas o Luca, o Luca está mal no jogo, está reclamando muito o árbitro, está irritado com a marcação do Otálvaro, se ele entrar no jogo, o Corinthians já ganha uma variação de lado. Com o Luca nervoso, desestabilizado, como está na partida, ele que é um bom jogador, o Corinthians perde muito de força ofensiva e de variação. Estreia em casa com o grande apoio da sua torcida, mas vai pegando uma barra pesada, barra dura aí para enfrentar esse time do Santa Fe. Está aí o Gomes tentando chegar ali pela meia-direita. Tem o Roa passando, ele preferiu levantar para a grande área, o toque de cabeça! E Barguen, por trás ali do Felipe, conseguiu cabecear livre, mas errou o alvo, mandou embora a bola. Já tomou um sustinho aí a defesa do Corinthians. Limpou a jogada, tenta enfiada para a chegada do Guilherme, deixou passar para o Luca, cabe o tinho, pegou muito embaixo. A bola subiu. Milton, a alteração na equipe do Santa Fe foi por lesão mesmo, o Otávaro sentiu desconforto, por isso entrou o Soto em campo. E não adianta pressionar o Ápica, ele não é do tipo de marcar falta, qualquer falta. Ele marca falta evidente, claríssima, aquela falta discutível, ombrada. Chegou dividindo bem ali o Bruno Henrique, agora o Corinthians tem a chance de contra-ataque com o Guilherme, vai se mandando lá do outro lado o Giovani Augusto. Só que ele está isolado, não tem ninguém para jogar com ele. Agora vai chegando o Fagner, Giovani preferiu levantar na grande hora, na chegada do André de cabeça, dividiu com o goleiro, pega a sapata! E não houve nada, não foi falta, não foi nada. Claro que o goleiro vai ficar no chão, vai ganhar um tempo, mas repare que a posição do André é legal, ele está chegando de trás, ele sai para tocar de cabeça. E é muito mais o goleiro que vem nele do que ele no goleiro, o lance foi absolutamente limpo. E o zapata ficou com a bola. O goleiro muito rápido, joga bem com os pés, bate pênalti. Passe para o André, antecipou ali o tecídio, o Rodriguinho dividiu, a bola espirrou e caiu com o Fagner. Fagner devolvendo o Rodriguinho, o Minas sai com ele, o Rodriguinho chegou para o cruzamento, a bola desviada, ele toca! Gol do Corinthians! Guilherme, camisa número 10! Valeu o esforço do Rodriguinho que foi ao fundo, cruzou na medida, Guilherme estava sozinho na pequena área. A marcação do Santa Fé foi para o espaço e o Guilherme aproveitou para os 19 minutos abrir o placar na Arena Corinthians. Guilherme, talvez no momento em que o Corinthians estivesse pior no jogo, encontra o gol de cabeça que o Guilherme faz. Foi de cabeça, só pau de cabeça! 1 a 0 lá do Carmona. São raríssimos os gols de cabeça do Guilherme, normalmente faz gol com chutes de fora da área. Foi só o Corinthians botar a bola no chão, Fagner para o Rodriguinho, o Rodriguinho ainda olha antes de fazer o cruzamento, a defesa estava aberta, estava exposta e o Guilherme cumprimentou bem na segunda trave. Um momento, como você disse, Milton, muito difícil, o Santa Fé era a melhor no jogo, o Corinthians acha em segundo. Protegeu bem ali o Gomes. Rola mal por dentro, entrega de garça, a bola para o Guilherme. E o Guilherme desafoga lá para o outro lado, achou bem o Giovanni Augusto, o Fagner já passou. Ele preferiu por dentro, o Rodriguinho de primeira para o Fagner, dominou, vem a batida, ele pegou mal na bola. Ele tentou pegar de primeira, né, porque se ele tenta dominar, provavelmente perderia a jogada para o tecídio que estava chegando aí, ó. Tecídio que fura no primeiro lance, né, não consegue fazer o corte. Fagner tentou pegar de primeira, mas pegou mal. Além disso, cada cartão amarelo custa 200 dólares, né. Então, o jogador é multado em 200 dólares, acaba a cartão amarelo que leva. O cofre da Comebol não pode ficar sem esse dinheirinho, né. Lá vem a cobrança do Serras, falta pelo lado esquerdo da bola para dentro da grande área, o desvio! A bola passa e vai embora. Na falha da marcação da defesa, quase, quase... Era o Mina, né, o Mina que chegava ali para tocar de cabeça, o Lédio lembrou disso antes do jogo começar, né, que os dois zagueiros são muito grandes e eles sempre estão na área para tentar o gol. Sobem bem, o Mina tem três gols na Libertadores, o Santa Fé jogou a pré-classificatória, pré-Libertadores, ele fez três gols contra os bolivianos do Oriente Petrolíaco. Aí o Cássio, quer barrer, sai todo mundo! Até porque vem cruzamento, né. Serras na bola, vem a bola alta para Vila Grande Aire, o desvio, Cássio! Mas havia impedimento, jogo está parado, havia impedimento. E a sensação que me deu foi que o Wendel foi quem tocou essa bola de cabeça para trás, mas como conta o lance aqui na hora do lançamento, né, os jogadores já estavam impedidos. E a sensação que me deu para trás, né, os jogadores já estavam impedidos, né, os jogadores já estavam impedidos, né, os jogadores já estavam impedidos.